O presidente Joe Biden quer gastar mais para lutar contra a agressão russa na Ucrânia e contra o crime nos Estados Unidos, além de aumentar os impostos para os mais ricos. É o que mostra o projeto de orçamento do Democrata publicado nesta segunda-feira. Em um comunicado, a Casa Branca detalhou que este imposto mínimo só seria aplicado a 0,01% dos lares mais ricos, aqueles com renda superior a US$ 100 milhões, e mais da metade das receitas viria apenas dos bilionários. O orçamento de 2023 também prevê aumentar a alíquota de impostos sobre as empresas para 28%, revertendo a legislação aprovada em 2017 pelo governo anterior do ex-presidente republicano Donald Trump, que a reduziu para 21%. Por outro lado, os Estados Unidos propõem US$ 6,9 bilhões para a Iniciativa Europeia de Dissuasão para a OTAN e a luta contra a agressão russa à Ucrânia e mais R$ 1 bilhão de assistência para Kiev. Se o Congresso aprovar o orçamento, esse valor passaria a engrossar outras ajudas já desembolsadas a favor dos ucranianos. A Casa Branca informou que os fundos seriam utilizados para melhorar as capacidades e a preparação das forças americanas, dos aliados da OTAN e dos parceiros regionais diante da agressão russa à soberania da Ucrânia.